Vindo ver o Rafão jogar, tá? Eu gosto de ver o Rafão jogar. Estamos aqui no Boteco do Marley, porque hoje emprestei aqui o Boteco do Marley. Ô, Marley! Seguinte, ninguém fala nada. Já ganhei no X1 aqui do Amaralzinho, o Papai Noel, o Judinei, postura de sapo boi. E vamos para o Fifinha, né, cara? Porque temos novidades. E novidades gostosas. E novidades que são os utotes. Os utotes, tá? Os utotes, tá? Os utotes, tá? Bibi Campi, ribipari Campi. Cara, eu dou nada para o Mike Congex. Olha, utotes ultimates já disponíveis. Bom, vocês sabem que eu já tirei o Zidanão. Porém, but, but I don't, mas eu ainda não tirei quem eu quero. Que é basicamente o Vinícius Júnior. Ô, mano. Nossa, cara. Mano, qual... Ai, esse velho... Meu Deus! Eu não tinha visto esse Cristiano Ronaldo ainda, cara. Rapaz! 103 de finalização. 103 Cristiano Ronaldo, meu irmão. Messi. Ó, o Messi. 100, 100, 100. 105. Ai, o Messi, mano. Qualquer uma dessas cartas. Ainda bem que eu tirei o Zidanão, cara. Ainda bem que eu tirei o Zidanão. Agora, agora meu time tá imparável, tá bom? Tá uma máquina. Uma máquina. O que dá pra gente aprontar hoje, Casa Grande? Rapaziada, o que tá faltando fazer pra esse time encaixar? Eu não sei, né, Rafa? Na tua mão nenhum time funciona. Eu sei que já tinha que ter vendido aquele Neymar. Que tinha até velho aquela carta do Neymar. Já tinha que ter vendido carnícia, né? Trabalha, Rafa. Calma aí, rapaziada. Então, é o seguinte. Eu, parado no bailão. Opa, tem um packzinho aqui. Não. Vamos ver se tem alguma troca pra fazer? Vamos ver se tem alguma troca? Bom. Nas trocas aqui, a gente tem o packzinho 94, 99. E esses... Opa! 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 É lindo ver o Rafão jogar e lindo. Porque é lindo, tá? É lindo, Rafão! É o gasto, tá, Rafão? Tá, cheio. Deixa eu tirar esse time podre aqui, mano. Vamos vender esse time. Edição do time. Escalações. Excluir cala... Nossa, mano. É tão difícil. Tá. Apagar. Pera aí. Vamos apagar essa escalação, porque é isso aqui que tá lascando meu time. Eles são de um time... Ô, mano. Se eu apagar minha escalação, eu perco todo meu time? Não, não é possível. Eu sei que não. Apagar. Apagar. E agora, o que que a gente vai fazer? Temos aqui o grande elenco do Rafão. Eu vou tirar o Gundogan e o Voller do banco. Porque a gente vai começar o dia fazendo uma troca. Vamos começar de troca-troca? Vamos fazer um troca-troca? Ih, Rafão, que piadinhas. Não tô gostando dessas piadas do Rafão. Não é horário pra isso, Casagrande. O Rafão tá maroto. O Rafão tá fazendo piada marota, Casagrande. Tá fazendo piada marota. Tá, a gente tem aqui o Calarro e o... Ah, eu teria que dar meu... Meu Gundogan. Rapaziada. Meu Deus do céu. Agora eu vou fazer cagada. Agora que eu vou ser apedrejado até a morte pelo chat. Eu fui ligando os cantos até. Pode falar da burra aí, Rafaziada. Tudo pelo conteúdo. Ó. Eu vou pegar o Harland! Moleque, eu joguei o Rodrigo e o Gundogan na lixeira. E eu achei que pelo menos eu ia pegar o Harland, cara. Agora eu vou ser cancelado é no Twitter, tá? Agora eu vou ser cancelado é no Twitter, tá? Meu Deus. E agora? E agora, galera? Perdi tudo. E tinha o 97. Podia ter jogado aqui. Podia ter jogado aqui. Mas tinha o 95, o 97. Podia ter jogado aqui. Podia ter jogado aqui. Perdi foi tudo. Tá? Podia ter jogado aqui. O que que aconteceu aqui, cara? Eu fiz uma cagada só pra começar a ligar o dia. Que lindo, Rafão. Você começou já do jeito que você gosta, né, Rafão? Fazendo cagada, né, Rafão? Calma, rapaziada. Tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle. Vamos começar já amassando. Gênio. Vamos começar já amassando. Meu Deus. Era pra mim ter o pá do Zidane trocado pelo... Dá pra ter trocado por masquerano, cara. Eu não acredito que eu fiz isso. Por que que vocês não me avisam, cara? Vocês não me avisam. Vocês não me avisam. Vocês não me avisam. Vocês não me avisaram. Foi culpa de vocês. Foi culpa de vocês. Tá bom? Vocês não me avisaram, cara. Eu fui lá, troquei o Zidane, mano. Vocês falaram... Ah, troca, 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 troca. Na hora do troca, troca tá todo mundo ali, né? Já tava todo mundo de tanga. Esperando o Rafaão fazer as trocas. Ali, depois aí o Rafaão faz a coisa errada. Todo mundo apedreza. Fala que o Rafaão não sabe fazer nada. Eu fui ligando os fatos até perceber. Fique à vontade pra te... Vou fazer pro... E vambora, Maldini, do jeito que gosta. Essa bola é perigosa. Vem o Barelho. Aí o Barelho não é em Barelho. Como é que tamo? E Casa Grande, como é que vai chegar agora? A bola, atenção. Donnarumma sai do gol. É bom que Donnarumma catou com o mão fora da área. O juizão tá nem aí pra nada, né, cara? Meu Deus, rapaziada. Agora é o novo time de geral sendo o Rafaão em ação. É o novo time do Rafaão em ação, molecada. É uma máquina. É uma besta enjaulada. Eita, pega. Vamos ver se a gente vai ganhar todas hoje, família. Vamos ver se a gente ganha todas hoje. Mano, tá até agora boa. Caraca, velho. É loop infinito de me chamar de burro, mano. Pô, cara. Tô ficando triste, hein. Tô ficando triste. Tô ficando magoado. Tô magoado, tá? Casa Grande do Rafaão tá ficando magoado. Tão xingado, menino Rafaão. Aí o Rafaão tá ficando magoado. Maldini. Passou. Neymar. Eusébio. Miller. Eusébio. Rabiscou na ponta direita. Agora, Eusébio. Atenção. A bola é perigosa. Vambora, Zidane. Pra bater pro gol. Esse time que vem legal. Esse time que é bom de bola. Esse time que é perigoso. Vamos, Sérgio Ramos. Que bola. Meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora de Fátima. A minha... Mano, é cruzeiro contra cruzeiro. Só agora que eu fui ver. Rafão, canela de urubu seco. O MG. Alguém dá bloco no MGI, mano. Isso aí é uma palavra proibida aqui no chat. Chamar o Rafão de canela de urubu seco, mano. Pode tirar, mano. Tira ele do chat aí, velho. Tô usando. Deixa o moleque. Deixa o moleque. Dunga burro. Eu tô me sentindo Dunga na Copa de 2006. Rafão, conserta os números dos jogadores. Pô, daqui a pouco eu conserto, mano. Daqui a pouco... Agora é trabalhar no bar pra conseguir FC Point. Fique à vontade pra te esquecer. Vou fazer pro... E eu sei que deve estar com ele agora. Só de imaginar meu peito chora. Eu não vou te ligar nem procurar saber. Fique à vontade pra me esquecer. Vou fazer promessa e... Ah, não foi nada. Nossa, cara. Eu fiz um pênalti, mano. Fiz um pênalti ali. Ainda bem que o Giz não deu. E eu sei que deve estar com ele agora. E vai, Neymar. A lambreta pra cima agora, Neymar. Carrega naquele teu futebol, Neymar. É naquele teu futebol que todo mundo conhece, Neymar. É naquele teu futebol que todo mundo conhece, Neymar. É naquele teu futebol que todo mundo conhece. Aquele futebol que é coisa bonita de ver. Aquele futebol que é gostoso de ver o Alphonse jogar. Eu gosto de ver o Alphonse jogar aquele futebol. Aquele futebol vai pra frente. Aquele futebol envolvente. Olha o Miller carregando. Aí eu gosto de ver isso aí. Olha o Zidane. Também gosto de ver essa troca de base. Neymar entrou dentro da área. Tem um seu perigo. Vem aí, Neymar. Pra quem chega? Não, cara. É pra deixar estufar a rede, seu lixo. É culpa do Neymar, né? E não aceitou aquele com o Zemim. Aí Lira é por aí, restira. Cala a boca, Casa Grande. Cala a boca. Gol manjado de cabeça do chão. Vai, Zidane. Vai, Zidane. Vai! Vai! Burro! Dunga burro. Rapazela, para de me chamar de burro aí, mano. Eu não sou burro, cara. Se eu fosse burro, eu estaria trabalhando com o Shurek, velho. Eu não sou besta pra atirar. Ah, Zidane, faz o gol, Zidane. Ô, Miller, você tá errando a passada. Veio o cachaçado, né, meu irmão? Neymar levou o Miller pro Boteco. Só pode, Casa Grande. Tô achando que o Neymar levou o Miller pro Boteco, tá bom? Casa Grande, tô achando. Casa Grande. Tô achando que o Neymar levou o tal do Miller pra ter umas canas. Um pé de cana. Tava no Boteco do Leonardo. Vamos. Vamos na última. Na última jogada. Ah, não! Vai! O seu... Não para o jogo, seu juiz filho da mãe! Não para o jogo, seu imundo! Oreiudo! Seu oreiudo! Como é que você para o jogo? Minha situação de ataque, seu oreiudo! Não para o jogo quando eu tô atacando, seu juiz. É simples! É fácil de entender o futebol. O futebol não é difícil, cara. O futebol não é difícil, cara. O futebol é a arte do improvável. Quem que mandou isso aqui esses dias, mano? O futebol é a arte do impossível. A gente virou um jogo que tava perdido, cara. A gente tava na merda, cara. Uma merda! Fedendo a carniça, cara. No final eu virei o jogo e eu fiz assim, ó, cara. O chat tava em peso aqui. Eu fiz assim, ó. Eu fiz assim, ó. Tá ligado, Alexandre Pato, quando fazia assim? Aquele dia eu me senti o karma. Aquele dia eu só não fiquei pelado em live porque eu ia ser banido da internet. Porque aquele dia me deu vontade de tirar a roupa, sair, sair louco. Tá bom? Cadê máquina do Rafão? Vamos mais um, vamos mais um. Conserta o número do Rafão. Ô, Lucas, MP40. Eu vou consertar eu... Tô brincando. Ô, Lucas, daqui a pouco eu faço aí. Valeu, Flavião. Obrigado pelo membro. Obrigado pelo membro. Eu quero jogar com você. Mobile. Breno, um, dois, três. Galera, eu vou parar de jogar FIFA Mobile aí, mano. Tá bom? Tô tomando muito hate. Eu tô chorando. Eu não consigo mais dormir à noite. Fico escutando voz na minha mente. Burro, 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 burro. Ontem eu sonhei que eu tinha tirado o Neymar e era mentira. Vou parar de jogar. Tá fazendo mal pra minha mente. Tá? Vou parar de jogar. É isso que vocês querem? Vocês não vão ficar me xingando? É isso que vocês querem que eu pare de jogar? Nossa, que drama, né? Olha o drama dele! Tô fazendo clickbait, galera. Não vou parar, não. Crianças de casa já foi a loucura com esse anúncio com o Rafão. Mano, vocês conhecem o Rafão. O Rafão não tem credibilidade. É o... É o cara que faz mais clickbait que a... Que todo mundo no YouTube, mano. Vocês não podem acreditar quando eu falo que eu vou parar de jogar alguma coisa. Eita, mano. O cara tá lutando Mortal Kombat, né? Calma, não é vira esse jogo. Não é vira esse jogo, mano. Do jeito que cê faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando. Trazendo o seu corpo só pra mim. Como eu quero. De novo um beijo. Mano, se eu começar a fazer live 4 horas da tarde, cês vão assistir, mano? Tô querendo fazer mais cedo, cara. Dá uma depressão fazer live tarde, porque daí acaba o meu dia. Fico ali rondando pela casa, caçando uma janta, 2 horas da manhã. Até eu pegar no sono, eu fico que nem um zumbi de madrugada. Aí acordo tarde, aí meu dia não rende. Aí o que vai acontecer da minha vida? Eu vou ficar depressivo, cara. E vem Zidane! Gol azul! Gol! Sim, faz mais cedo. Tô zoando, mano. Não vou ficar depressivo, não. Não vou brincar com coisa séria. Não, não é... É tipo, eu fico meio tristão, assim, quando eu fico zumbizão de tarde. Ó, porque hoje se eu tivesse abrido live cedo, 9h30 eu podia jogar uma bola, mano. Segunda-feira eu tava indo jogar bola, velho. Hoje eu já não vou poder jogar bola. E como é que eu vou treinar pra enfrentar o Juninho Manela no X1? Eu tô nessa meta também, cara. Eu quero pegar o Juninho Manela no X1. Ah, porque... Só eu mesmo pra ganhar do Juninho Manela. Aquele zack lá não ganhou. O Racha não ganhou. Vou ter que chamar o Rafaão Canela de bicho pau pra ganhar do Juninho Manela no X1. Vai, Vinícius Júnior. Agora, Peregaza. Agora, Peregaza. Agora, Peregaza. Maldinho. Agora é a virada, hein? Agora é a virada, hein? Salah. Segura. Inverte. Isso, Salah. Que linda bola pro Gandola. Parabéns, Salah. O Lucaneta ganha do Juninho Canela. O Juninho Canela. Ai! Ai, galera. Quem quiser mandar LivePix aí pra me dar dinheiro, tá fixado aí, mano. Tô zoando. Você vai poder mandar a tua mensagem. Pô, tá, 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 tá. LivePix antes era mais movimentado. Será que é porque eu fui mercenário e coloquei 3 real LivePix, mano? Antes era toda hora LivePix, mano. Agora a coisa não tá fácil. O Rafaão começou a ativar o modo Mercenário. E a bola de ouro, Rafaão? HalfLife2. Do nada, moleque. Ele só soltou isso aí. Não! Boa, juiz! Eu quero jogar com o FC Mobile. Calma, Elji! Pelo amor de Deus, ô Breno. Você tá desde o começo da Live. Calma aí, irmão. Eu tô falando com a galera da Live. Eu tô falando, eu tô falando. Eu tô gostando, eu tô gostando. Eu quero, quero, quero o que quero mais, Rafaão. Eusebio, que bola gostosa. Levamos o Miller. Aí, que bola gostosa. Aí, Salah. Ai, meu Deus do céu. Se passa ali era gol, hein? Calma, tô sentindo que esse jogo é nosso, hein? Tô sentindo que o joguinho é nosso, hein? Olha o Vini, malvado. Olha o malvado. Aê! Na trave, casa grande. A minha Nossa Senhora de Fatma. A minha Nossa Senhora da bola tirada debaixo da trave. Ih, vem, Miller. Agora é pra matar o jogo. Bota o Salah pra correr. Bota o Salah pra correr. Bota o Salah pra correr. Bate! Meu Deus, seu inútil. Bate pro gol, seu lazarento. Lazarento, cara. Seu lazarento. Bate pro gol, seu inútil. Filhote de... De Flávio Caça-Rato. Valverde no Miller. Gostei, gostei, gostei desse Valverde. Jogando um pouco mais à frente. Está lá agora pra matar o jogo. É agora ou nunca, hein? Se nós não matar... Ai. Calma, ele vai perder essa bola ainda. Mano, esse time só empata, cara. Agora. Tá na frente. Ah! Seu juiz toda hora, esse lazarento. Acaba quando eu vou fazer o gol. Safado! Safado! É máfia! Isso aí é máfia! Safado! É máfia! A União me mandou três reais. Espera aí. Agora você de casa vai poder escolher as camisas do time. Seguinte, antes da próxima partida, vamos entrar no rotear aqui. Vem comigo. Te convido a você conhecer um pouquinho da nossa estrutura do Ferro BFC. Então aqui com a nossa equipe de massagistas. Paulinho, mãos de Papai Noel. Ele mesmo. Esses caras nunca vão saber que eu estou botando. Primeira coisa. A gente precisa da numeração. Numeração do Eusébio Miller Salah. Mas está certo, mano. O Zidane joga com a cinco. Vocês falam que eu não sei nem dar o número certo. O Zidane cinco. O Zizu na cinco. Muda o número do Zizu para cinco. Maldini. Valverde vai jogar agora com a sete. Quem tá com a sete? Ninguém tá com a sete. Ah, o Eusébio atacando então aqui. Vai jogar com a onze. Ah, a onze dá a sete no Salah, mano. Dá a sete no Salah. E dá a oito pro Valverde, tá bom? Pro Palverde. Vai! Brincadeira, tá? É brincadeira, tá? É brincadeira, tá? Fimpong vai jogar com a... A doze do Marcelo. Não. Não. Vai jogar com a seis, tá? Pode ser? Maldini vai jogar com a... Oitenta e oito. Não sei por quê. Mas sentiu uma... Uma vontade. Maldini três. Não, Maldini tem que ser oitenta e oito. Mbappé chegou no Real Madrid. Ô, João Vitor, você acredita que eu não sabia, cara? Você é só a quinta pessoa que chegou com essa informação hoje na live, tá bom? Você é só a quinta, tá? Sabia que eu não sabia? Se você me falasse, eu não ia saber. Eu tô aqui numa caverna que eu não tô tendo informação da civilização como é que tá. Tá bom? Tô brincando, mano. Coitado, moleque. O moleque chegou aqui na humildade. Tô baixando ele. Que isso, Rafaão? Eu ouvi. Ouviu o quê, Gustavo? Ouviu o quê? Cheguei na live, ratão. É nóis, Gabigol. Ô, Gabigol, hoje eu vou acabar com você lá no Bombapete, tá bom, Gabigol? Ô, Izinho. Mano, manda mais um burro aí só pra você ver. Você não vai ser banido da minha live pra sempre. Manda só umzinho. Experimenta. Só mais umzinho, moleque. Mais umzinho você nunca mais fala na minha live, tá bom? Mais umzinho eu quero. Mais umzinho a chibata da justiça vai cantar. Mais umzinho você vai pro cativeiro, mano. Mais umzinho você fica sete dias sem falar nada. Manda mais umzinho. Agora todo mundo começou a mandar burro. Desumilde. Desumilde. Moleque tá sendo desumilde, tá me chamando de burro aí dele com a minha live? Você tem que apanhar de... Você tem que apanhar quieto? Tô apanhando o moleque aqui faz duas horas, o moleque mandando eu. E Eusébio legal, Eusébio recebeu, bateu! É gol do Cruzeiro contra o Atlético Paranaense. Que gol, Lesto! Rapaziada, eu quero muito te conhecer pessoalmente. Bora pra Curitiba. Eu moro na região metropolitana, velho. Vamos combinar de ir ali tomar um sorvete do McDonald's no Shopping Biller? Vamos combinar? Vamos escolher aqueles croquetes de gelatina naquele vídeo. Aquelas balas da Fini que tem ali no Shopping que você gasta R$70 pra pegar daí, velho. E vem Miller! Vague. Vamos combinar. Vamos combinar. Maldini pé de rato. Posso porque falar com meus jogadores são pé de rato? Vamos lá. Vai tomar e um tá ligado. Quem fica parado vai tomar e um tá ligado e vai. Quem fica parado vai tomar e um tá ligado e vai. Quem fica parado vai tomar e um tá ligado e vai. E vai. E vai. E vem. E vem. E vem. E vem. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Que isso, cara. Idiota, né? Desculpa aí, chat, parei de boas. E vai, Neymar, vamos só, lá vai, Eusebio, eu quero Eusebio. Vamos, Eusebio, vamos, Eusebio, filha da mãe. Seu filha da mãe. Nossa, já viram o vídeo daquele moleque que o policial fala que vai prender ele, que ele tá com o ceró, mano. Comi pro imamador, três reais. Burro, e aí, Rafa, como tá? O meu rim, mano. E lá vem bola gostosa, vamos tocando bola, Canobio. Vai vindo o Pablo, o teu componente. Anônimo mandou cinco reais. Ui, ui, ai, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, calica, ui, ô, burro. Não vai, vamos, vamos, vamos. O cara ficou parecendo duas horas aqui, parecendo um zumbi morto. Vamos Neymar, Eusebio, agora nesse final. É nesse final, Miller. Ah, mano, a gente não vai ganhar uma. Ah, não, a gente tá ganhando. A gente tá ganhando, ainda bem que uma pelo menos a gente vai ganhar, mano. Imagina, montar um timaço desse pra não ganhar nenhuma, pelo menos essa aqui a gente já ganhou. Pelo menos essa, essa aí não vai dar em nada. O Rafaão tá perdendo o evento, cara. Que evento, Joseph? Joseph! Joseph! Nossa, que idiota, mano. Ai, dá no Neymar. Corre, Neymar, corre, Neymar. Vai, menino gay. Valverde, sapatado no meio da rua. Sapatada do Valverde, passou muito perto. Querem chamar de burro, pelo menos mandem no Pix. É isso, TK. Dunga burro. Ah, já ganhamos essa aqui, ó. Aí o técnico que é burro, rapaziada, tá ganhando o jogo aí pra vocês, pro time que vocês estão torcendo. Quem aí é torcedor do Ferro VFC? Levanta a mão, manda um dedinho levantado aí. Mano, se dependesse do chat, eles já tinham mandado eu embora, velho. Tinham contratado o Rogério C... Ih! Ih! Lambreta no goleiro, hein? Lambreta no goleiro. Lambreta no goleiro. Tchau. 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 O que que eu fiz ali, rapaz? Eu perdi! Eu tentei! Eu tentei!